Fala galera, beleza? Eu sou Depois e bora dar continuidade na nossa parte 22 da nossa saga de Castlevania Symphony of the Night. Nessa última parte que a gente passou aí, a parte 21, a gente explorou um pouquinho mais, chegou até a parte onde tem o poteiro do relógio e acessou a parte da prisão. Não era bem o que eu queria, que eu tava planejando, mas como os inimigos no meio do caminho estavam um pouco chatos, eu preferi dar continuidade do que voltar tudo e dar continuidade lá pro início do jogo. Então, já que a gente tá aqui, vamos continuar seguindo o jogo. Bora lá! Beleza! Beleza! Eita, que bicho é esse? Nossa, mano! O que é forte? Resistente! Ah, você tá fraco. Esse daqui tá fraco. O que é forte? Resistente, velho. Beleza, o Piguet de Vida. Lembrando que aqui foi onde a gente pegou a fada, tá? A segunda fada do jogo. Nossa, tipo primeira. Vamos ver o que que vai ter aqui. Hum, tá. É um item normal. Deixa eu ler nem lembro exatamente o que que ele faz. Ah, tá. Boa. Se eu não me engano, acho que talvez seja a fada que use ele. Ou a gente mesmo. Acho que é a gente. Ele gera um monte de anjinho em volta da gente, se eu não me engano. E restaura 500 de HP, mano. Isso é perfeito. Beleza. O que é forte? Beleza, então a gente sai nessa área aqui, ó. Lembrados? Que pare a ré. Beleza, lembrou? Ótimo. Olha, um monte de demonizinho aqui. Eita, demonizinho nada. Não mais que isso aqui. De verdade eu não sei nem o que que eu faço Se eu desço ou se eu subo Agora Se bem que Por já tá aqui Acho que tá mais perto de a gente chegar no próximo checkpoint Que é o teleporte na verdade Falei errado Anjos e humanos juntos Aqui seria a partir do coliseu Não Seria onde fica o padre e a moça Que aparece lá pra gente Ainda bem que o bicho tá morrendo com uma só Que é isso Vem pra cá Até o caminho pra cá Ai que saco Ai que saco Cadê? 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 Ô louco Perdi todos os ataques Me sacaneou a espadinha Safado hein Ah que seja Vamos ver Não vai ter nada agora Eu quero pelo menos matar essa espada Eu quero pelo menos matar essa espada Mas ela tá Mas ela tá Ah tá se esquivando demais Covarde Vamos lá Por aqui A gente sairia na área do coliseu Tá Ó A área do coliseu Eu não vou vir nessa área Agora Vamos pra cá Vem pra cá Tô Tô curioso pra saber Que se eu equipar Meu demôniozinho Cadê? Que que acontece Isso aqui Quero ver com os demôniozinhos Não com Esse bicho aí Que sei lá Um anjo Faz nada Que cretina Minha fada tá no nível 15 Talvez ela já cante Agora pra mim Vou equipar a espada Então Não Se bem que a fada Tá sendo útil aqui Porque Tô tomando tanto dano Ela pode acabar Me ressuscitando Que merda que é essa De bicho É tipo um Vem lá Me virou não falar Ah não Não fiz isso Droga Nossa 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 Os bicho tá drogando Vários Negocinho de sorte Não tem coisa Obrigada Uma das Na primeira Abertura O que é que é isso culto do ? Seja bem-vindo! Ah! Tá me dando os olhos! Eu sou leal! Que safado! Gente, na moral! Não vou nem perder meu tempo batendo esse lixo aí! Nossa! 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 Tem um monte aqui! Caramba! Oh! Progressive de coração! O que que tem aqui? Botanel! Nossa! Tá ganhando anéis pra caramba aqui! Progressive de coração! E aqui tem um save point! E ali a gente vai dar acesso ao primeiro boss do jogo! Seja bem-vindo aí uma혀 que o Grixime do plyo a circumstance. Então a senhora acaba em ir resUMedando o Sr. Os caras não aumentam. Os caras não frango não seguem. Deixa que fazer de novo! Que cara? Olhem! A água benta vai ser útil lá. Não acho que a água benta vai ser útil lá. Não acho que a água benta vai ser útil lá. Talvez tenha um relógio, por sinal. Porque relógio acho que não faz efeito em nenhum em boss. Talvez o machado sim. Então vamo lá. Não. Vamos lá. Nossa! Eu acho que eu tô tomando dano de besta aqui. Tem uma arma boa pra caramba e não tô utilizando dela. Se troca a má-la. Ata o atmosfera. Ata a caira. Mas não, como ele de... Ata o atmosfera. Ata o atmosfera. Ata o atmosfera. Ata o atmosfera. Saia a caira. Táilde. Ate a caira! A caira! Prontinho, se foi. Vamos ver. Ó, esse boss já não deu relíquia pra gente. Só deu item de cura, normal. Então vamos ver. Então é isso. Vamos dar um save aqui. Mais fácil. Não, agora eu preciso até ficar com alguém. Então é isso, galera. A gente fica com a nossa parte 22 por aqui. A gente deu uma explorada. Continuou vindo por aqui. Passou pela parte da prisão. Enfrentou o boss. Múmia lá no último vídeo. Continuou seguindo pela parte da catedral. Desceu. Vem o sentido ao primeiro mestre do jogo. Lá no castelo do irmão. Enfrentou esse moro e bunda aí. Que vai destruindo por partes. Bom, no próximo vídeo a gente continua dando retorno. Caminhando ali pelo começo do jogo. Pra acessar bem lá o começo do jogo mesmo. Onde tecnicamente a gente entra no castelo. Só que no castelo invertido. E depois a gente vai acessando as demais áreas. Que são um pouquinho em tese mais complicadas. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já sabe. Deixa seu like aí. Se você é novo por aqui. Se inscreve no canal. E ativa o sino pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso, galera. Valeu. Falou. E até mais. Tchau. Tchau.